É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você, fujo, viagem no tempo, me submetendo E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido E sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido Por você eu mudo o jeito de viver, vou ouvir vinil em vez de ouvir ceder Por você eu deixo a batalação, faço serenata, voz e violão Pago assassinade pra morar no campo, pago penitência, troco até de santo Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e vinhos, espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, agora separar a gente, o tempo é incapaz Por você Em nome de RP Entretenimento, está show o entretenimento Aô, trem! Por você eu mudo o jeito de viver, vou ouvir vinil em vez de ouvir ceder Por você eu deixo a batalação, faço serenata, voz e violão Pago assassinade pra morar no campo, pago penitência, troco até de santo Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e vinhos, espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você Quando a praia se esquecer do mar E o mar desiste das ondas As ondas vão se acalmar E aos poucos vão deixar a prancha Nesse dia eu vou te esquecer Quando a prancha esquecer os pés E os pés não deixarem pegada Pegadas não serão vestígios De alguém que cruzou nossa estrada Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando é cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é Aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Quando a lua se esquecer do sol E o sol não der chance pra sombra A sombra deixar o coqueiro Bem onde a rede balança Nesse dia eu vou te esquecer Quando a rede se esquecer da bola E a bola que o goleiro não alcança O grito esquecer o gol E o gol para bem na garganta Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando é cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é Aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Tá duvidando é cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é Aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Foi um taxista que me avisou Moço por favor vem se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como a qualquer E todo dia seu destino é um cavaré Aquele dia que saí da sua casa triste desolado Sem saber por que você tinha mudado Treino um táxi coração partido Me perguntando qual pecado cometido Contando uma história De alguém sofredor As ruas vão passando A corrida aumentando E eu só com vinte conto aqui Mas precisando de alguém que me entenda O meu choro compreenda Foi aí que o taxista diz Se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como a qualquer E todo dia seu destino é um cavaré Foi um taxista que me avisou Moço por favor vem se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como a qualquer E todo dia seu destino é um cavaré As ruas vão passando A corrida aumentando E eu só com vinte conto aqui Mas precisando de alguém que me entenda O meu choro compreenda Foi aí que o taxista diz Não vou cobrar corrida Mas quero que me perdoe Pelo que vou falar Foi um taxista que me avisou Moço por favor vem se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como a qualquer E todo dia seu destino é um cavaré Foi um taxista que me avisou Moço por favor vem se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como a qualquer E todo dia seu destino é um cavaré Foi um taxista que me avisou Moço por favor vem se esquece logo essa mulher Ela entra nesse carro como a qualquer Todo dia seu destino é um cavaré E todo dia seu destino é um cavaré É um cavaré É um cavaré Santana Me pego toda hora olhando nesse celular Pra ver se você me salva Uma mensagem, um áudio me dizendo que tá com saudade E que me quer de volta Eu até me iludi achando que se ia passar Que eu ia encontrar outra pessoa e colocar em seu lugar Tô bebendo, vai vendo Só assim que eu consigo meu sorriso natural E a galera perguntando se eu tô mal Tô sabendo Mas não sei se é verdade que você tá sofrendo Tô bebendo, vai vendo Só assim que eu consigo meu sorriso natural E a galera perguntando se eu tô mal Tô sabendo Mas não sei se é verdade que você tá sofrendo Me pego toda hora olhando nesse celular Pra ver se você me salva Uma mensagem, um áudio me dizendo que tá com saudade E que me quer de volta Eu até me iludi achando que se ia passar Que eu ia encontrar outra pessoa e colocar em seu lugar Tô bebendo, vai vendo Só assim que eu consigo meu sorriso natural E a galera perguntando se eu tô mal Tô sabendo Mas não sei se é verdade que você tá sofrendo Tô bebendo, vai vendo Só assim que eu consigo meu sorriso natural E a galera perguntando se eu tô mal Tô sabendo Mas não sei se é verdade que você tá sofrendo Mas não sei se é verdade que você tá sofrendo Não sei se é verdade que você tá sofrendo Não sei se é verdade que você tá sofrendo Mas não sei se é verdade que você tá sofrendo Quando você me traiu E destruiu o nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá E vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Nada não Você é curva perigosa na estrada Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada E pra cantar comigo Meu parceiro Naldinho Já tô com a Naldinho e o Al Rios Aô, meu parceiro Zaque Mariano O romântico Sofre daí que eu canto daqui Mas foi você que mentiu E pela última vez Vê se bota na sua cabeça Que eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu o nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar que um dia Os meus carinhos você merecia Então vá Vá procurar seu lugar Você não merece Você não merece as flores que eu te dei Você não merece o sonho que eu sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Ah, como eu queria que voltasse o tempo Pra viver contigo Aqueles momentos Lembra aquela noite no final da rua Sobre o clarão da lua A gente se olhou E nasceu ali o fogo do desenho E rolou o clima o primeiro beijo Aquela magia nos apaixonou A gente se entregou E tudo começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Mas quando não se rega A flor resseca e cai Sem vida não perfuma mais Por que continuarmos Por que continuarmos nessa insensatez Pois o nosso orgulho está nos destruindo Ou a gente muda o nosso destino Ou vamos acabar matando de uma vez A força desse amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Zaque Mariano Oh, romântico Tento te falar Tem tempo que eu venho te mostrando Tomar cuidado O tempo tá passando O nosso amor tá quase se acabando Tento entender E tudo que vivemos foi em vão Se todas as declarações de amor pra mim Não passavam de meras frases ilusões Não dá mais Não dá mais Não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração De você E a conceder Só moral De feira de Santana Maltrata trem Eu tento te falar Tem tempo que eu venho te mostrando Tomar cuidado O tempo tá passando E o nosso amor tá quase se acabando Tento entender Se tudo que vivemos foi em vão Se todas as declarações de amor pra mim Não passavam de meras frases ilusões Não dá mais Não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração De você, de você De você, de você Meu amor, estou sozinho Precisamos dar um tempo Pra não sofrer Não vai ser fácil eliminar você Assim do pensamento Te esquecer Eu não queria dividir em dois O meu e o seu coração Mas está faltando sentimento E calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou Feito miragem no deserto Foi só um sonho Foi só um sonho Mas lhe proponho Nunca mais lhe esquecer Eu estou saindo Mas amo você Que pena Chega pra cá Eu não queria dividir em dois O meu e o meu e o seu coração Mas o meu e o seu coração Mas está faltando sentimento Sentimento e calor Nessa paixão Tentei ficar, eu não queria Tentei ficar, te conquistar Tentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor O seu amor me enganou O seu amor me enganou Feito miragem no deserto Foi só um sonho Mas te proponho Nunca mais te esquecer Eu estou saindo Mas amo você Que pena Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez E se meu coração Mandar em mim A gente vai se amar Mais uma vez Que pena Que pena Tudo terminar assim Depois de tanto amor Que a gente fez E se meu coração Mandar em mim A gente vai se amar Mais uma vez Valeu, Saque! Duas horas da manhã Eu aqui na minha nova casa Nesse quarto de hotel Tô tentando encontrar palavras Pra justificar meus erros E amenizar a minha mágoa Com você eu tinha tudo Mas sozinho Hoje sou nada A fumaça não volta Pro cigarro O uísque não volta Pra garrafa As palavras não voltam Mais pra boca Pros seus olhos Não vão voltar As lágrimas Que um dia derramou Por mim É por isso que eu estou aqui Nesse hotel Longe de casa Só eu Um maço de cigarro E uma garrafa Maltrata 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 E amenizar a minha mágoa Com você eu tinha tudo Mas sozinho Hoje sou nada A fumaça não volta Pro cigarro O uísque não volta Pra garrafa As palavras não voltam Mais pra boca Pros seus olhos Não vão voltar Os olhos As lágrimas Que um dia derramou Por mim É por isso que eu estou aqui Nesse hotel Longe de casa Só eu Um maço De cigarro A fumaça Não volta Pro cigarro O uísque Não volta Pra garrafa As palavras Não voltam Mais pra boca Pros seus olhos Não vão voltar As lágrimas Que um dia Derramou Por mim É por isso que eu estou aqui Nesse hotel Longe de casa Só eu Um maço De cigarro E uma garrafa Atenção Senhores passageiros Do voo 3067 Última chamada Para o embarque Pare o avião Meu grande amor está aí E se eu ficar sem ela Meu mundo Acaba hoje Aqui Maltrata Sete e meia já passou E o telefone tocou Seu número eu tinha apagado E uma voz E uma voz Me disse Alô Desligou o telefone E um print eu recebi Voou o 3067 O destino é longe daqui Voando pro aeroporto Meu Deus que sufoco Me desesperei Chorando no portão de embarque Eu já tava louco Então eu gritei Pare o avião Meu grande amor está aí E se eu ficar sem ela Meu mundo acaba hoje aqui Pare o avião Seu comandante Por favor O anjo da poltrona Sete na janela É meu amor Sete e meia já passou E o telefone tocou Seu número eu tinha apagado E uma voz E uma voz Me disse Alô Desligou o telefone E um print eu recebi Voou o 3067 O destino é longe daqui Voando pro aeroporto Meu Deus que sufoco Me desesperei Falei Chorando no portão de embarque Eu já tava louco Então eu gritei Pare o avião Meu grande amor está aí E se eu ficar sem ela Meu mundo acaba hoje aqui Pare o avião Seu comandante Seu comandante por favor O anjo da poltrona Sete na janela É meu amor Pare o avião Meu grande amor está aí E se eu ficar sem ela Meu mundo acaba hoje aqui Pare o avião, seu comandante por favor O anjo da poltrona sete na janela é meu amor O anjo da poltrona sete na janela é meu amor Fiz 15 graus, ontem tava frio lá fora Você não procurou e eu não fui te procurar A insônia me fez companhia a noite toda Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular Você não sabia E na balada a saudade não paga a portaria Que ilusão a sua achar que me esqueceria E que a bebida me apagaria Apagaria Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora Bateu na minha porta Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Saudade, amiga Trouxe meu amor de volta Agora pode ir embora E a conceder, só o moral de feira de santana Fiz 15 graus, ontem tava frio lá fora Você não procurou e eu não fui te procurar A insônia me fez companhia a noite toda Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular Você não sabia Que na balada a saudade não paga a portaria Que ilusão a sua achar que me esqueceria E que a bebida me apagaria Apagaria Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora Nem deu meia hora Bateu na minha porta Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Saudade, amiga Trouxe meu amor de volta Chorou na escadaria Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora Bateu na minha porta Chorou na escadaria da boate Pegou a saudade, entrou no táxi Saudade, amiga Trouxe meu amor de volta Agora pode ir embora Alô, Rick Pimenta, RP Entretenimento Alô, Johnny Cássio, está show o entretenimento Saque Maria A gente sabe o que é amor Quando o simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não quer saber, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio, uma canção tão bela Uma história, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Eu quero estar contigo, seja como for Eu quero estar contigo, seja como for Você já é a dona do meu coração A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio, uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo, não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Meu corpo está pedindo Mais uma vez o seu E seu cheiro ainda aprende Meu pensamento é o seu Quero mais uma vez Sentir esse arrepio Traga mais uma vez O seu calor pra espantar meu frio Seu beijo de manhã Com gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos girar a noite Se você me prometer que vai me amar amanhã De manhã Alô meu parceiro Jorge Aqui fica a nossa loja automotiva Meu corpo está pedindo Mais uma vez o seu E seu cheiro ainda aprende Meu pensamento é o seu Quero mais uma vez Sentir esse arrepio Traga mais uma vez O seu calor pra espantar meu frio Seu beijo de manhã Com gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos girar a noite Se você me prometer que vai me amar amanhã De manhã Seu beijo de manhã Com gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos girar a noite Se você me prometer que vai me amar amanhã De manhã De manhã De manhã Sabe que vai me amar amanhã Vou sair pra beber Hoje não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a parte de você que sobrar E vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar E vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Ainda deixo de te amar Alô meu parceiro Beto Bolsas Esquina Embalagens Tamo junto Vou sair pra beber Hoje não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a parte de você que sobrar E vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar E vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Saque Maria Um robo antigo E a CD Sol Moral De Feira de Santana Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Te perdi Brigas banais O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Eu te amo